Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arroboço Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando Tem sorteio de robôs e armas aqui todo sábado Às 20h em live, então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje, né Vamos trazer uma abertura de baús aí da conta iniciante, certo? E também vamos trazer aí uma gameplay do nosso Titã Depois do Mega Upgrade que a gente fez no vídeo passado, né Aqui, vou mostrar pra vocês as armas O Typhoon tá cambeta, eu vou deixar ele cambeta mesmo, tá? Vou deixar do jeito que tá Vocês vão ver se a gente ganha uma arma boa pra substituir, né? Se a gente tirar uma arma boa ali no evento agora Que a gente vai fazer a abertura E aqui, como que tá o nosso Titã, ó As armas full As armas estão 100% upadas, maximizadas até o talo E o Titã tá no level 40 Ah, você gastou, você gastou, ela gastou Aqui, pessoal, a missão de fazer um pagamento Eu não gastei um centavo, tá, gente? Não gastei um centavo A gente tá na ouro 1 E a gente conseguiu maximizar as armas de Titã Tipo, em 30 dias, praticamente Usando a estratégia que eu passei pra vocês No vídeo Como evoluir o seu hangar Oito vezes mais rápido É, que eu postei aqui dessa série mesmo, tá? Eu peguei as dicas daquele vídeo E apliquei aqui Nessa conta iniciante E o resultado Que a gente tem um Titã level 40, né? Já temos aí um Murométris level 40 As armas full até o talo E na Liga Ouro, né? Liga Iniciante, praticamente A gente conseguiu fazer isso tudo Sem gastar nenhum centavo, tá, gente? Sem gastar nenhum centavo A gente conseguiu fazer tudo isso Pra vocês verem que não é impossível, tá? Basta juntar recurso Mas eu sugiro você assistir No vídeo que eu postei, tá? Como evoluir o seu hangar Mais rápido Porque lá eu explico melhor Aqui, pessoal Vamos fazer uma pequena abertura aqui, né? Como eu falei pra vocês Eu vou juntar O suficiente pra abrir 10 baús de 100 E a gente juntou ali, né? Eu vou abrir só de 10 em 10 E vou juntar só mil Quando tiver mil, eu abro 10 Não vou abrir de um em um Porque eu não tenho sorte Quando vende um em um, né? Mas Vamos ver se a gente ganha Alguma coisa boa aqui Bom, pra mim Eu não queria shotgun Eu não queria prisma Eu não queria arma de curva Se vir fighter As armas de radiação É uma boa, né? Prisma também não quero, não Beleza? Vamos lá, abrir uma Já aquele esquema que vocês conhecem Já vou ativar o sharingan Beleza? Abri 10 Simbora Tem peça de É, tem peça de seraphim Eu quero Só que eu acho que é só 500 E tem um prêmio especial, né? E já pelo visto É uma rasdo Já consegui ver É uma rasdo De prêmio especial Pra dar nem graça Quer ver? Ela não tá por aqui, ó Quer ver? Tá por aqui? Achei, ó Ela aqui Prêmio especial Uma rasdo Beleza? Cadê o seraph? Cadê o seraph? Aí Achei uns 500 Peças de seraph Agora falta É, 1500 peças de seraphim Vamos ver se até o final desse evento A gente consegue montar o nosso aqui Se a gente conseguir montar Vai ser muito bom, viu? Vai ser muito bom Apesar que, né? Mês que vem aí chegando Rebalanceamento chegando Eu não sei como que vai ficar É, vamos ver Vamos ver se vai valer a pena Mas Eu vou Eu vou arriscar, né? É aquilo Eu vou arriscar Vou tentar pegar ele Se a gente pegar Eu vou deixar no hangar Porque como que O presente De natal Desse ano Foi um shell E a gente vendeu Porque não presta Pra poder chegar na campeão Então Vai ser uma boa Se a gente Fazer esse Seraphim Mesmo que ele for Rebalanceado Ele for rebalanceado De novo, né? É melhor que um shell Isso eu tenho certeza Simbora de gameplay Já vamos sacar O nosso Harp, né? O nosso Harpzão Beleza Eu coloquei uma Hasdor Level 1 mesmo Mas Eu vou Depois eu vou trocar Porque eu não gostei Dessa Hasdor Level 1 É melhor eu colocar Punisher mesmo Porém Tá faltando Uma arma média Eu fiz conta errada Eu tava fazendo Typhoon Já tava preparando As armas pra ele Porém Faltou uma Eu fiz conta errada Eu não consegui Mais uma arma Também Pra substituir Essa aqui Eu queria ter pego Mais uma Fighter, né? Mas eu não consegui Mas eu tô na caça Aí também, né? Da próxima Fighter Tomara que eu ganhe, né? Quem sabe Tem até o final do evento Aí pra vir Alguma coisa boa Quem sabe Vem uma Fighter Seria bem top, hein? Beleza Já levamos esse mano Aqui que tinha caído Do jogo E lá vem Lá vem esse mano Que é um É o Mars É o Mars A gente vai ter que Se virar nos 30 Aqui Dar uns golpes De Paranauê Nele, né? Porque senão Ele vai levar a gente Ele tá de Punisher Ele tá de Punisher Porém Ele não sei porquê Ele não tá acertando Os tiros na gente E olha que Essa aranha Tá causando dano Na gente Simbora Beleza Já levantar O nosso segundo voo A gente tá No restinho da vida Bom Voltou o nosso Quebra escuro Lembrando Eu tô usando As irmãs, tá? Já vou emendar Aqui uma nave E vala Beleza Eu tô usando A pilota Das irmãs Um quebra escuro Porque a gente Ganha É A gente recupera A vida Fica furtivo Caso a gente Não voltar Pro Pro Translocador Né? E também Ih, o mano lá Se matou Sacanagem Já porque eu ia nele O mano se matou Opa É Temos Seraph Afim de Hornet E Calamity Talvez Bom Sei lá O que que tem Nele ali Mas Eu já vou Tocar uma Chibata nele Ah Lá vem Com o Mars De novo O Mars Todo doidão Pra cima da gente De novo Escondeu Ih Não jogou Aranha muito alta Não Opa Jogou sim Tá aqui Ah Fui de vala Caramba Parece que ela andou É impressão minha Ela andou Né? Porque Pra mim Como você É só voltar Aí um pouquinho Ela Tinha caído Barranco abaixo Ali Daí do nada Ela apareceu Em cima do barranco Eu hein Só se for lag Também né? Só se for lag E o mano De De serafa Ali Mas ele não vai Vim pra cima Ele voou E ficou no lugar Trem doido Quem é esse? Ih Ele não vai voar? Ah Já que você não vai voar Fui Passa a kill Vai Perdeu Passou a kill Beleza E o mano Já jogou Aranha toda doidona Aqui Só que foi pra vala Antes né? Foi pra vala Antes Lembrando Titã level 40 E as armas Estão full Até o talo Bem top hein? Bem top A evolução Que eu tô tendo Nessa conta Eu não tive Na minha principal Porque O O que eu aprendi Com os erros Né? Da conta Principal Eu não tô cometendo aqui Então isso é bem top E eu tô passando Pra vocês né? E esse orocha Que veio Todo doidão Pra cima da gente É só desabilitar E matar Ai Uma kill grátis Olha lá Já tem o Já botou Um Arthur Já socou um Arthur E vai vir pra cima da gente Vai vir pra cima da gente Todo doidão Tá vindo Tá vindo Beleza A gente vai matar ele Será que a gente Será que a gente consegue matar ele? Vamos ver Já desabilita E atira por cima do escudo Como a gente ganha altura né? Simbora A ideia A ideia é que Quebrar pelo menos Quebrar pelo menos o escudo dele Aí Caramba Caramba Corre 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 Meu filho Caiu no lugar errado Já vem Já vem socar um nave Nas minhas costas Vai filho Quebra o escudo Quebra Quebra o escudo Que a nossa arma tá full Quebra porque a nossa arma está full Beleza Olha Desceu Quase Deu pra gente levar Só não deu muito Porque ele Ele escondeu Igualzinho a gente Porém A gente voa né? Só volta a arma ali Desabilita E A gente tem O voo E a gente atira por cima E mandando pra vala Matamos seis Quem que vai ser o próximo? Quem que vai enfrentar o nosso Murométrico bombado? Nossa É um shell Jura que ele colocou um shell? As minhas armas cinéticas Amam o escudo físico Ai ai Simbora Já vamos derreter esse shellzinho E foi de vala Vai colocar mais um? Será que o mano vai colocar mais um Pra gente matar? Vai filho Coloca mais um pra gente farmar Prata Ah olha Ele colocou mais um Deixa eu ver o que que é Não é mais titano É porque o titano a gente já levou O que que é? Deixa eu ver Ai não dá pra ver o que que é Por enquanto Ah É meio branco Eu acho que é um revenante É um revenante Deu pra ver É um revenante Deixa eu fazer ele teleportar na gente Beleza? E agora Eu vou Descer o dedo nele Ai Caramba Ele vai matar a gente E Não Aqui não meu filho Aqui não Já era Aqui não Mas foi o que chegou mais perto Também depois de eu levar quase todo mundo Com o Moromete A gente ficou meio cambeta Tá ótimo Deu pra farmar E bastante dano E fazendo bastante dano A gente pega bastante recurso E pegando bastante recurso A gente upa cada vez mais Deixa eu ver Quanto de Caramba Quase meio milhão de prata Aí sim Matamos oito Top Deixa eu ver O hangar desse segundo aqui Só pra mim ter uma ideia Olha Ele não pegou o quinto espaço E já tem uma Punisher MK2 Olha o erro Já vi um erro Ele Concentrou Todo o recurso Pra upar A Punisher E esqueceu dos outros Nossa Esse aqui é formador Brasil MK3 Esse aqui era formador Eu acho que é o mano que caiu Talvez foi o mano que caiu Porque o resto Nem pôs robô Pode ver que o resto Só fez um pouquinho de dano Nictor Deixa eu denunciar Esse mano aqui Muito poderoso Pra liga né Mano tudo MK3 MK2 Na liga ouro Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Aqui já vou coletar né Mais uma platina Pra gente voltar Juntar E quem sabe Deixar agora Dessa vez O titã full Quem sabe Eu não sei se eu vou Com o Morometes Até o final Mas vamos ver Então pessoal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live Falou Tchau 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 Tchau